Bem-vindo a um dos lugares mais lindos de Campestre, aqui em Santo Antônio da Patrulha. Vou te mostrar dois terreninhos rurais. Um de 1500 metros quadrados, tem uma estrada no meio e mais um terreninho do lado também. Com rede elétrica na frente e fibra ótica e uma vista muito bonita. Que tal essa vista? Açude do vizinho. Aqui dá um lindo pôr do sol. Daqui se enxerga a rodovia RS-474 e parte do Morro do Barreiro. Daqui a uns 500 metros a gente chega no asfalto, na rodovia RS-474, quilômetro 20. Na frente, rede elétrica e fibra ótica. Aqui está o terreno, aqui é um deles, 30 metros de frente. Até metade ali tem um terreno. Tem uma estrada de 4 metros e outro terreno do lado. Um lugar muito calmo, muito tranquilo. 30 metros de frente, esse aqui. E 50 de comprimento. Agora eu vou lá em cima te mostrar o final do terreno. Mas antes eu vou te mostrar o meio dele. Aonde vai dividir. São dois terrenos, um do lado do outro. E uma estrada no meio. Estrada porque dá acesso a futuramente mais dois terreninhos nos fundos. Aqui, mais ou menos aqui. 4 metros. Vai ter uma estradinha no meio porque lá atrás esse terreno vai ser 4 lotes. Por enquanto vai ter dois. Um aqui na frente, à esquerda. E outro aqui à direita. Ok? 30 por 50. 1.500 metros. Estradinha no meio. Que dá acesso a dois lotes nos fundos. Na frente. Outro lote. 30 de frente. 50 de fundo. 1.500 metros também. Esse lugar não é terra de morro. Não é terra de lomba suave. Terra de areia, tá? Um terreno limpo, sem pedra. Um pouquinho a clive. Fácil de plantar. Melancia, mandioca. Cana, milho, verduras. Tomar o que você quiser. Estou indo no meio dos dois terrenos. Daqui para cá, um terreno. Aqui é o meio. 4 metros da estradinha. Daqui para cá, o outro terreno. Você pode comprar os dois. Se quiser comprar junto os dois, aí a gente deixa a estradinha pela lateral. Fica junto os dois terrenos juntos. Olha que beleza. Que bela vista, pessoal. Só passarinho cantando na volta. Muito legal. E aqui é o limite. Daqui, até lá na estrada, 50 metros, tá? E... Mais ou menos daqui, ó. Até ali, 30 metros. Dá para fazer uma casa, uma linda vista aqui. Uma cabana. Só fazer um posto artesano e construir. Fazer uma casa. Porque tem luz e tem fibra ótica já. E aqui, fica a estradinha no meio, né? Se comprar, se comprar essas pessoas diferentes. Daqui para cá, mais 30 metros. Até ali, na cerca do vizinho. Esse belo terreno. Para fazer roça de aipim, melancia, cana. Plantar o que você quiser. Aqui para cima, nós temos dois terrenos. Prátima de plano. No topo da lomba. Daqui para cima, dá 30 metros de largura por 50 metros de comprimento. Ou 1.500 metros. No meio vai ficar uma estrada. Para cá, outro terreno. Também 30 por 50. Ou 1.500 metros quadrados. Aqui, vai ter uma estradinha no meio dos dois lotes. Na frente, rede elétrica. E fibra ótica também. Precisa fazer um posto artesano e construir. A vista é muito linda. Dá um lindo pôr do sol aqui. Daqui dá uns 500 metros até o asfalto. Quilômetro 20 da RS 474. Daqui se enxerga o Morro do Barreiro de Campestre. Se gostou, fale comigo. Telefone no WhatsApp. 519-9428-1987. Meu site. DarleyCorretor.com.br Se inscreva no canal. Deixe seu like. E tamo junto. E aí Amém. 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 Amém.